Fala rapazes, como vocês estão sabendo, a Liga Magic sempre tem os sorteios mais daoras e dessa vez eles vão ter 50 bundles de voto de carmesim para cada 100 reais em compras lá na marketplace que você fizer e claro, vocês já sabem, utilizando o nosso cuponzinho Guma durante e finalizando a sua compra você pode dobrar suas chances e lembrando também que esses bundles são de set boosters ao invés de draft boosters então eles são muito mais daora e também aproveitem aí, já que vocês vão presentear muita gente nesse Natal eu sei que a grana está curta, mas a gente sempre tem aquela vontadezinha de presentear a galera durante esse Natal aproveita também e usa o marketplace e a cada 100 reais vocês podem participar desse sorteio dos bundles, beleza? Então os links vão estar aí na descrição do vídeo Fala rapazes, e hoje nós vamos jogar mais uma partida de Paupear dessa vez com um deck que eu acho que faz um tempo que eu não trago que eu queria ver como é que ele está exportando aí neste ambiente cheio de Affinity do Paupear e uma coisa que me deu vontade de jogar com esse deck foi porque ele usa 4 Revoke Existence, que exila artefato e 4 Dust de Destincide então eu acho que contra Affinity a gente está preparado e tem os Dead Witch no main deck, que eu acho que deve ser bom para matar a Tog e para quem não conhece o deck, é voltado para essa carta, a Pestilência, que tem que ser sacrificada no final do turno se ninguém tiver nenhuma criatura na mesa mas a gente tem esse cara aqui que comba, porque como ele tem proteção contra monocoloridos a gente consegue deixar ele na mesa de maneira que a Pestilência fica drenando seu oponente já que a gente vai ganhar mais vida, tentar ganhar mais vida que o nosso oponente e limpar a mesa, então a gente tem maneiras de lidar com a mão e removals para lidar com o board e eu gostei bastante dessa lista porque ela é bem, tudo 4 assim né parece time dos anos 80 aqui ó, 4-4-4-2 um negócio bem simples, não tem nada de 3-5-1-0-1 tem algumas coisas que tem um ou outro, mas eu gostei porque é 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, né os 3-3 aqui são os laterais, sei lá como é que pode ser a gente dizer mas whatever, este é o deck da Pestilência acho que já tem vídeo no canal aí passado também gostei da lista por causa disso aqui então foi um deck, a lista eu achei bem legal deckzinho control, tentar lidar bem aí contra decks de criatura e vamos ver como é que ele se lida também contra o Affinity beleza, então bora ok, encontramos uma partida, queremos começar essa monta legal, não vamos escapar não despeina nem o oponente ele molivou ok, a gente vai começar com o Scorred Barons não vou fazer o Bojuka, né, porque daí pode ser um deck de precisa do Bojuka, né deixa eu aberto aqui o chat vou fechar aqui lá Ilha e o nosso deck é bom também contra os decks, né populares de Fadas ou Delver temos aqui o Duras, eu posso dar Duras e fazer o Bojuka só que se for um UB, já que ele não tem lane de nevada provavelmente é UB ou Monoblue posso só fazer o Chainer e garantir que ele não faça um Ninja, né que às vezes pode estar usando Ninja também próximo turno eu vou ter 3, mano, mas eu posso também próximo turno com o Bojuka e o Duras dar um Cast Gate eu acho que eu não quero dar chance pro Azar e vou fazer já o Chainer a gente tem 2 removals, eu sei, mas talvez o Duras era uma boa, porque se ele tiver Spell Stutter o Duras começa a ficar meio morto, mas a gente com 3 manas não no próximo turno com 3 manas, né mas no outro turno a gente pode dar o Cast Down e além disso ok Augulha é, o Chainer teria ficado pior, né porque talvez ele sacrificasse uma holgura a não ser que ele tenha Ninja então esse Bojuka talvez seja útil mas eu vou matar primeiro aqui talvez pra não tomar Ninja a gente tem bastante removal, né é, o Cast Gate ou posso fazer o Night Whispers e matar o Ninja depois é, acho que eu vou fazer isso aqui comprar um Pantanon talvez eu dê o Duras ele revelou pra mim não deu muito certo aqui aham celularzinho vibrando se eu comprar um Pantanon dá pra dar 3 Discards é, Ninja Ninja seria um problema, mas a gente teria o Cast Down e ele teria só uma Land, né aí talvez o 7 seria Duras e depois o Cast Down porque ele poderia ter um Dispel se ele tivesse um Ninja agora Basile, é Basile que é bom porque dá pra voltar o Bojuka e tentar ir exilando o Grave dele dá pra fazer Bounders e Duras ele pode ter Force Spike é, mas eu preciso, acho que, do Bounders na mesa Tipo ok Spell Pierce, ele não deu Spell Pierce no Bounders uau eu teria dado Spell Pierce nesse Bounders fácil talvez ele realmente tá querendo dar no no Pestilência Bounder Spell Pierce, Counter Spell tô pensando no Brainstorm eu acho porque a gente tem vários, a gente tem dois Descartes desse Spell Pierce e dele vai ficando cada vez pior ele tem o Ash Barrens acho que eu vou tirar o Brain poderia voltar a planície pra ter mais mana, eu não calculei aqui, mas ele não tem nenhuma criatura, se ele tivesse talvez um Ninja na mão pra o Spell Pierce a gente poder matar logo isso, não, mas daí a gente paga dois acho que tá bem tranquilo a situação já tá ficando difícil pra ele Bounder é, o momento talvez era se ele fizesse esse é um ótimo draw, mas ele, só Chainer talvez, ou, ah não, Agony Warp ele deixou o Pantan em pé o Pantan, ele fez a Tarilha, Delver e coisa aquela Ilha não tava mais, ele ainda tá com Fashion Barrens esse aqui foi o Bendito Carro, tava vendo tava aparecendo ali porque era do Albu deixa eu garantir que não tem, nada de errado aqui fazer o Guardian também deixa eu tirar o Counter Spell vou tirar o Counter Spell agora que a Spell Pierce, a gente tem como pagar, né GG o Pantan já concedeu ok pelo menos é que a match também seria bem ruim pra ele, né ok, Vortenham caramba, meu vizinho resolveu ligar a serra, eu tive que dar um pause bem longo aqui quase quase pisei em gravar o resto do vídeo outro dia enfim keep então, como eu ia falando no finalzinho do outro jogo essa é uma das vantagens também do Pestilência, né, bom contra os decks de Delvers e Fadas e acho que a desvantagem desse deck com certeza seria pegar deck de Cascade ou Tron né, mas como o ambiente tá meio sumido desses decks então essa aqui pode ser talvez uma boa pedida tá, eu tô pensando aqui no Bojuca porque daí eu me possibilito essas duas com o Pantano se for necessário pode ser que dê ruim de ser um deck que usa cemitério mas a gente tem a Basílica pra voltar, né então né quer dizer, a chance era pequena de dar ruim, no caso, né mas poderia ser um deck que eu precisasse usar duas vezes o Bojuca, no caso, né fazer Bojuca e depois pôr só a Basílica e a gente aqui acabava fazendo só uma vez, né o B eu não... será que é o mesmo? faz tanto tempo que eu não lembro de repente é o mesmo oponente tá aqui ele pode ter aquele Spell Pierce tentar fazer o Bounders não pode ser só o Cast Gate e o Bojuca Cast Gate e Bojuca parece bom o Bounders também é bom eu vou de Cast Gate porque daí próximo turno dá pra fazer... eu vou fazer o Bojuca, né ah, não, é nossa, é outro deck tem Ilipântano também, mas é outro deck ok olha, esse Bojuca vai ser bom então deixa eu só abrir deixa eu abrir essa janela vai ficar... o vento desgraçado fica... pronto menos barulho talvez é o Songs, né a minha vontade de fazer o Bojuca diminuiu agora ele sabe do Bojuca então ele vai jogar em volta e aí e aí e aí e aí ó o vizinho eu espero que não esteja pegando muito o vizinho ele sempre fala alguma vai gravar? deixa eu aproveitar aqui eu vou desligar o microfone por enquanto eu vou desligar o microfone por enquanto ele sabe do Bojuca ele sabe do Bojuca vizinho para ele parou mas daqui a pouco ele volta e aí esperar que o oponente ele desconectou também tá tudo... hoje o dia tá massa hoje o dia tá massa ok mais um que desconectou a gente vai emuligar isso aqui apenas uma land a gente tá no draw qualquer land em pé poderia fazer o Night Whisper mas não vale a pena essa mão tá bem melhor vou botar o Pristine Talismãs só se fosse realmente Burn e a gente tivesse certeza absoluta pra não fazer isso e a gente tem o Red Giant Fountain Bojuca vamos ver fazer a nossa dual e passar fazer a nossa dual e passar tá Planície então é um Mirror? Será? é um Mirror tá bom a gente tem dois Bounders né? Bounders vai ser bem bom aqui nesta match talvez talvez se tivesse sei lá mais uma land aqui ele tiraria o Bounders eu acho porque Pestilência não vai ser bom né? eita do Razz daí tirou outro Bounders não é então complicou agora pra nós eu vou baixar esse aqui mesmo que ele fique sabendo o que a gente tem na mão porque entra virado tá a versão dele é com criaturas do Pestilência tá bom poderia dar Cast Down aqui mas acho que com 2 barra 3 não vai ser um problema agora Chainer, Cast Down e Crypto Rats acho que o Crypto Rats pode nos incomodar mais mas com a Pestilência né? talvez na real Chainer Chainer porque ele é a única coisa que mata o nosso Guardian né? então tirar um dos Chainers não vou dar o Cast Down ele pode ter Rip the Graves daqui a pouco com o Bojuca já facilita um pouco quase que eu achei que não tinha Trigger do... nossa, daí comprou demais daí comprou demais daí comprou demais tá eu não vi qual lente que ele baixou mas acho que foi a lente então foi o Pétano tá a gente tem como voltar isso aqui depois só que agora ele tem como... meu Deus! o oponente comprou tudo beleza não sei por que ele não tá baixando a lente e a gente só comprou terreno é, com o Bonders aqui a gente estaria na frente a gente vai ficar toda hora comprando uma carta a mais então agora só falta pra ele, sei lá, se ele achar o Monarca daí eu acho que a gente não ganha mais ah não, é que ele tinha voltado o Bojuca né? é, agora... tirar esse Homem of the Dead deixa eu baixar a lente deixa eu baixar a lente deixa eu baixar a lente não tenho muito o que fazer talvez Pestilência seria um bom draw aqui talvez Pestilência seria um bom draw aqui a gente comprou... horrível hã, Pestilência talvez né? meu Deus! se tiver... 5,9... ele nem bateu com isso aqui não sei por que não Ah, acho que é o melhor que eu posso fazer, né? Daria pra fazer o turno dele, meu Deus, que isso, velho, a gente não tem acho que nenhuma saída, muito land, não tem acho que... Only Missionary não, Dust2Dust não, é uma Indec, é o que temos. Talvez Crypt Rats aqui não seja bom. Do Res e... 2 Revoque. Não, é só muito bom. Dá para jogar. Ah, Land Castgate ou Land Night Whisper, acho que Land Night Whisper, né? A gente vai desenvolvendo um pouco mais. Preciso ter que descartar nada ainda. Do Res aqui ele provavelmente vai tirar um Light Whisper, não sei que ele tenha algo muito bom e queira tirar meu Castgate. Isso aqui é só para... Só porque não tinha o que colocar mesmo. Eu não ia colocar só um Revoque. Tirou o Castgate e a gente comprou o Castgate. Então já que ele fez isso eu vou ver o que ele tem na mão aí que ele está tão... Se fosse um Bonders eu acho que eu tiraria o Fragmentais. Ele tem o de Veste, ele consegue tirar meu coisa, eu não ligo de ele tirar aquilo. É, eu vou ter que tirar o Home of the Dead. Isso aqui é muito... É muito valor, né? E eu vou fazer o Pântara porque eu quero deixar o Bojuka para quando ele tiver mais coisa. O evento... O evento no microfone e o evento na janela. Só tem uma opção. É, eu acho que se eu tivesse o Bonders na mão talvez eu tirasse isso aqui. Isso aqui é bom na real contra a gente no Miho porque tirou o Guardian, né? É, talvez eu deveria ter tirado o Dead Weight. Não, eu não deveria ter feito isso. Vamos lá. 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 Bojuka. 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 Bojuka sempre é bom. Tá bom né. Vamos duas bojuka é bom né. vamos lá. Cadê? Vamos lá. Fazer um campos aqui. Tá. Agora a gente tem o nosso finish. ele deixa a mano aberta pro castdown. Ele baixou essa lente eu não... A não ser que ele queira castar o Lamog, de repente, né? Tá com 7, é. Talvez seja esse o plano dele. Resume terror! A gente tá jogando com carta-roads. Falou de Zadumblade, mas eu usou terror. Que não destrói artefatos aqui. Destrói não preta e não artefato. É, que eu entro o resumo. É, o resumo. Poder usar castdown também, né? Que mata praticamente qualquer criatura. Porém, a gente tá no hard mode. Mas mesmo que fosse castdown, não mataria o nosso bicho. Então... Twisted Abomination. Ok. Ó, tem a mana... Não, não tem a mana, porque ele só tem uma mana preta. Então a gente consegue matar e ele não pode ser regenerado. Ele pode reanimar, mas... Eu realmente quero, né? Não, acho que eu vou só... Vamos dar um Scry aqui no passe. Punto. Então ele não tem a segunda preta pra poder regenerar aqui. Interessante esse bicho, eu acho bem legal. Porque tu ajeita a tua base de mana. Não dá pra fazer a pestilência e dar 3 de dano? Pestilência, 3 de dano e ainda tem mana aberta. Eu acho que vale mais a pena. Pestilência, 3 de dano aqui. Quer dizer, em todo mundo, né? Tem uma na preta pra dar o castdown. Se ele, porventura... Fizer algo. Ele tá com 3 cartas grixis, né? Certinho. Uma azul, uma preta e uma vermelha. Ele passa... A gente vai... Ele pode dar uma coentrúfia aqui se ele quiser, mas... Rai em mim, beleza? Justo. Justíssimo. Ele pode ter carta que descarta da minha mão. Eu vou deixar esse pântano na mão pra... Tenho mana suficiente. Eu poderia ter feito na minha upkeep. Acho que vou ter que parar na minha upkeep. Pra fazer isso aqui, tentar comprar uma carta melhor. Beleza, raio de novo. Eu nem tinha tirado esse raio, né? Então tá aí. É, real que eu posso... Ele tá com 13, né? É, acho que eu mato com a pestilência. Ele tá com 13 na mão. É, eu acho que é. Acho que vale mais a pena fazer isso. Tá, um scryzinho. Não, eu vou dar outro scry, não. Eu tinha pensado, mas... Tá, agora que eu comprei isso. Tá, agora que eu comprei isso. É, na real eu poderia simplesmente ganhar fazendo isso. Ficou. Era só ativar, né? Era só ativar. Tenho mais 3 ativações e ele não tem como lidar com isso aqui. Puro. Que sou. E agora que... Se ele combina, ele não faz muita coisa. É, a pestilência... A pestilência matava, eu não sei porque que eu... Ah, não. Eu ia dar um só, porque a outra mana foi isso aqui. Então ele... Não morria só na pestilência. Ok, do Rass. Círculo não, Lone Missionário não. Não e não. A gente vai atirar... Não, o Crypt Rats ainda consegue matar ele. Tarisman, Celery é mais uma permanente para sacrificar. Excelência, acho. Ah, talvez o Crypt Rats. Porque... Mas Crypt Rats... No Ex-1 eu posso voltar o Crypt Rats também, né? Do Rass, isso... Que acho que a gente tá... Eu acho que a gente só ganhou mesmo por... Não, ele... Não, ele teria dado aquele zoom que a gente tirou. Opa, Bojuka? Aí sim. Tá, eu acho que a vida do nosso amigo tá... Complicada. A gente tem dois Bojuka e eles estão colados na minha mão. Compulsivo Research. Eu acho que é Compulsivo, né? Tá, ele buscou... Eu ia dizer porque ele não baixou isso aqui, mas é... Evolving Wild, não era Ilha. É que isso aqui é duas, mano, mas é duas Azul. É, eu acho que tem seis. Esse cara tá três ainda, né? Posso ter errado. Poderia ser o Compulsivo Research, mas... É que se ele compra uma Ilha aqui, ele já pode fazer. Daí no turno três, sei lá. Acho que eu vou fazer a Basílica porque eu quero dar o Cast Gate no próximo turno. Poderia... Se ele tivesse... O Lamog e o Dragon Breath no Grave, daí sim seria Bojuka pra depois dar Basílica no Bojuka pra ficar nesse Wololo, né? Tá. É que, por exemplo, ele faria isso... Poderia, às vezes, achar um Fateless Looting e usar essa mana vermelha. Então ele seria usado aqui. Então acho que foi certo eu ter descartado esta. Ele não achou o Lamog, pelo jeito. O Dragon Breath. Ele escolheu descartar duas? Eu tenho uma. É, não, tá certo. Não, não, pera. Ele poderia... É, não, tá certo. Ele quer descartar isso aqui. Então ele descartou duas e daí pode descartar uma lane junto. Isso aqui não vai fazer nada contra a gente. Bojuka nisso aqui parece tão ruim, mas ele... Não, eu não vou fazer Bojuka ainda, não. Talvez Lutin, se ele achar Lutin, comprar exatamente o Lamog e o Exumi, eu sou punido. Mas ele tem que também achar a mana preta, ele não tem. Falei, ele achou. Ok, então ele tem a mana preta se ele precisasse, né? Se ele comprasse Lutin agora, ele faria Lutin, descartaria. Aí eu ia perder exatamente as duas permanentes e o Lamog dele ganhava o jogo. Ele comprou uma carta que a gente não sabe qual que é. Talvez isso aqui que ele se canfale. Eu acho que é muito prematuro baixar isso, mas... Eu acho que é a única maneira de a gente poder perder esse jogo. A gente tem bastante Bão Silêncio também. Opa! É, agora com o Monarca eu acho que fica difícil pra ele. Acho. Agora a gente vai ficar com isso aqui aberto. No real, ele pode matar o nosso bicho, mas... Eu tinha falado que isso aqui seria ruim, mas se ele matar isso aqui, o que importa é o Monarca dele. É, o Dead Weight eu deveria ter tirado, porque o Dead Weight dessas cartas é a pior. Talvez tirar o Dead Weight eu vou botar os Destrói Encantamento. Porque os Encantamento dá pra destruir de repente o que dá... Que dá ímpeto, né? É, agora é... Agora acho que só se ele tiver Chainer ou... Seter? Oh my god! Tá, ele pode pegar uma carta de um Exílio e colocar no cemitério. Interessante isso aqui, porque lida com... Tá, mas é só do... Ah, é só do oponente. Eu já achei que ele poderia usar isso aqui pra fazer, tipo, botar o Dragon Breath. Caramba, seria massa. Eu lembro que isso aqui jogava nos Colorless Tron há milênios atrás. Dá-mos a Chainer porque a gente precisa do Instantâneo pra... Caso ele combi. Opa! Sete ou oito, hein? Big! Cujuca, volta pra mão... E a... O que eu vou fazer o Rats? Uhum, Caching Gate. É, agora o jogo tá... Ele pode matar o Rats, mas... Deixar sempre duas manos abertas pro Cast Down. Exume. A gente tem bicho? A gente tem, a gente tem. A gente tem bicho pra voltar também? Valeu, aparente. Uhum. Sei lá, se você tiver alguma coisa global... Descarta três. Agora ele vai estar com o cemitério cheio. Só que a gente tem o Bojuka, né, agora. Ah, ele não descartou nenhum bichão. Talvez ele tá jogando em volta do Bojuka, não sei. Ah, cliquei errado. É pra ser o Cast Gate. Cast Gate, caramba. Sai daqui. De qualquer maneira. De qualquer... Maneira. Geral. Eu não ia comprar a carta, eu ia fazer outro Guardian. Enfim. Ok. É, o Bojuka, realmente... Bojuka e Bouncilands é sempre a combinação mais... Mais... Bouncilands no Pauper é absurdo, né? Não joga outros formatos, porque simplesmente o cara toma no Modern um Ghost Quarter e chora. Tudo bem que joga no Titan, né? Mas naquele deck lá... Tu comba tão rápido que nem faz... Não dá tempo do Ghost Quarter... E tu tem outros alvos que tu ia dar no Ghost Quarter lá. E... Acho que no Legacy também, Wasteland e Pauper é o único lugar que realmente as Bouncilands brilham. Além do Limitado, eu acho. Então esse deck aqui é bem... Bem daorinha. A gente viu ali contra... Eu acho que desses decks seria o Tier 1, seria o B Delver. Que foi até complicado pra ele. Mesmo ele vindo de Mana Delver, Mana Augur e tendo... Acho que ele só... Ele devia ter dado o Spell Pierce no Bounders, mas talvez ele pensou... Vou dar o Spell Pierce no Pestilence, que realmente é uma carta que incomoda muito mais ele do que o Bounders ao longo da partida, né? Porque o Pestilence é quando entra em jogo, se ele não counterar, ele perde. Então ele talvez... Mas ele tinha um Counter Spell, né? Mas ele poderia ter dado o Counter no Bounders com o Spell Pierce depois. Mas a gente tem muito descarte, ele pensou nisso, talvez. Enfim, whatever. Esse deck aqui é bem legal, eu recomendo. Quem quiser jogar no Magic Online, eu acho que ele também é bem baratinho. Eu não sei qual dessas cartas aqui, talvez, Pestilence, mas cara, eu não cheguei a ver o valor dele no Magic Online. Mas pro Magic Online eu acho que vale bastante a pena. O Side a gente não chegou a pegar nenhum Affinity, mas eu acho que com 4 Dust to Dust e 4 Revoque Existence, eu acho que daí o seu deck tá legal contra o Affinity, né? Eu acho que... Eu acho que tá bom. Ó, e aqui é o Home of the Dead. A carta aqui também tem a versão com mais criaturas, se vocês quiserem, peçam aí que eu trago. Aqui, ó, Pestilence, Creatures. A versão, não sei se tá atualizada, mas daí eu uso o Home of the Dead. Aqui só tem um, mas eu acho que botaria mais. Também uso o mesmo descarte, tem esse carinha aqui que volta bicho e encantamento pra ficar fazendo esse loop. É, essa versão tá um pouco antiga, mas eu acho que tem, ó, o que a gente enfrentou, o cara tava com essa carta aqui. Eu acho claro que dá pra trocar pelo, pelo aquele bicho novo que ganha 2 de vida, exige uma carta do Grave ou destrói encantamento. Então, bem útil também. É isso. Rapaz, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like aí que ajuda demais na divulgação. Também divulguei pros seus amigos, pra quem quiser montar deck de Pestilência. É um deck bem legal. Essa lista que eu peguei fez um 5-0, não essa aqui, né? Que eu tava jogando. E de modo geral é isso. Um grande abraço, um beijo aí no coração de vocês. Dá uma olhadinha lá no Marketplace da Liga que vocês podem concorrer aí aos 50 bundles de Crizenval. Deckzinho aí de edição nova. Ok? De Innistrad. Um grande abraço, rapaz, e... Falou!